Estamos em frente ao CISC para falar de um assunto que ganhou repercussão nacional nos últimos dias. O fato aconteceu no dia 8 deste mês de junho, no Residencial Vera, aqui em Pontes de Lacerda, estado de Mato Grosso. O Conselho Tutelar foi acionado por populares numa denúncia anônima, dando conta de que uma criança de dois meses, um bebê, havia sido deixado pela própria mãe numa suposta boca de fumo, como moeda de troca. A Polícia Militar também foi acionada para garantir a segurança do Conselho Tutelar para resgatar essa criança dessa suposta boca de fumo. Nós instauramos o procedimento investigativo para apurar tanto a conduta da mãe, que teria deixado a criança no local, e também das moradoras da residência onde a criança foi localizada. Ontem já foi possível ouvir as moradoras da residência, que apresentaram uma versão diferente da noticiada na denúncia, porque, segundo as moradoras, a criança estaria lá por cerca de 15 dias, e que foi deixada pela mãe, que não estava em condições de cuidar dessa criança por causa de efeitos de drogas, mas que não foram compradas na residência, mas sim em outros pontos de venda aqui em Pontes de Lacerda. Nesse caso, por que ninguém foi preso? É que, no momento, como é um caso um pouco complexo, naquele momento não se sabia ali se estava configurado um crime ou não. Aí, após chegar a notícia aqui na delegacia, eu entendi que sim, que se for conforme foi noticiado na denúncia, tem sim um crime, um crime do ECA, que é a pessoa entregar o filho a terceiro mediante recompensa, que, no caso, seria a droga, e isso para a conduta da mãe. E para a conduta da pessoa que recebeu, é o crime de oferecer a recompensa em troca de filho de terceiro. Então, aí, após que eu apurei que poderia ser possível a configuração desses crimes, e agora nós seguimos as apurações para verificar se foi mesmo isso que aconteceu. E aí E aí